Parabéns Eva, acabamos de assistir O Barulho da Noite É um filme que incomoda, mas mesmo assim precisa ser comemorado Pois é mais um filme sendo lançado e é um filme que faz uma denúncia E que busca levar a voz, trazer a voz Onde as mulheres e as pessoas não conseguem ser ouvidas Parabéns e possível contar um pouco desse projeto A gente assistiu, nós já sabemos, estamos impactados ainda Mas posso contar um pouco sobre esse projeto, como nasceu esse projeto? Ele nasceu de um total desassossego Eu me deparei com uma situação, uns 21 anos atrás Que foi um ano que o filme me tirou o sossego, me tirou o sono Por isso o barulho da noite, a história ficava, vinha, batia E eu comecei a, involuntariamente, a fazer uma pesquisa sobre esse tema E me deparar com mais e mais histórias, mais e mais histórias Então é a aparição de um desassossego Eu pari um desassossego que me perturbou por 20 anos Que mudou a minha vida Que me deu uma profissão E pra contar esse filme eu tive que vir pro cinema, estudar cinema E desde o estágio de produção, pra chegar diretora E me sentir pronta pra dirigí-lo Apesar de ser uma ficção Ele é inspirado em fatos reais E mais reais, mais próximos do que eu também gostaria Porque é muito engraçado Quando essa história me arrebatou Eu achei que eu tava falando de aquela determinada situação Aí veio pesquisa, era de várias E depois eu descobri o quanto a minha própria história estava ali Sabe? Então, assim, é um tema difícil Indigesto As pessoas não gostam de falar As pessoas não gostam de ver Mas aproveitando dessa Política de democratização mesmo De acesso aos recursos Pra produção audiovisual do nosso país Graças a Deus eu sou fruto dessa Política pública, né? De democratizar acesso O Brasil de todas as telas O Manuel Rangel fez um trabalho lindo O Débora, um monte De gente que passou pela Ancine Quem tá lá com essa agência Que é tão necessária pra gente E que era O objetivo, né? Dar essa democratização de acesso É trazer o Brasil pra tela E eu sempre digo Nós somos um dos Brasils Dos muitos Brasils Que o Brasil não quer ver Mas que a gente existe Insiste nessa narrativa No nosso olhar O Brasil nos enxergar Nos perceber E discutir também Então antes de qualquer coisa É um grito de socorro Sim O Brasil precisa encarar Esse tema com mais seriedade E precisa se responsabilizar Pela subnotificação que existe no país Bom Acho que qualquer outra pergunta que eu fizer Vai revelar o filme Então Se você pudesse dizer Pra qualquer pessoa Que se sente silenciada Que se sente Submissa O que você pode falar agora Pra essa pessoa? Buscar segurança E a segurança E a segurança Buscar antes de qualquer coisa Não é denuncie Não é fale Busque segurança No teu ciclo Às vezes não é nem alguém Que tu tenha muita intimidade Mas Vai ter uma pessoa Que você vai sentir vontade De abrir Abra Teu coração vai mostrar Dentro do teu silêncio O coração vai apontar É ali E você vá Não precisa Não é uma rede de apoio Às vezes é só uma escuta Que te tira desse lugar E que te resgata Parabéns pelo filme Obrigada Boa festa Comemoração Mais um projeto Que precisa ser ouvido Parabéns Obrigada